O Hantengo foi um dos anis mais perigosos que os caçadores já enfrentaram e um dos que mais deu trabalho também. Nesse vídeo nós vamos ver a batalha completa do Tanjiro e seus companheiros contra o Hantengo e como essa batalha se desenrolou. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais uma luta de Demon Slayer aqui no canal, uma batalha que vai acontecer agora na terceira temporada, Hantengo vs os Caçadores. A gente já tem outros vídeos falando de Demon Slayer aqui no canal que eu acredito que vocês vão gostar. Vou deixar na tela final desse vídeo, então assiste ele até o final. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Em uma sala, Tanjiro e Moichiro conversam sobre seus ferreiros. Nesse momento, o Oni aparece diante deles de uma forma bem casual. O mais impressionante é que ele conseguiu esconder sua presença até aparecer diante deles. Os dois caçadores até perceberam que tinha alguém ali. Mas não identificaram como um demônio. Num piscar de olhos, Tanjiro e Moichiro assumiram posições de batalha, já que sabiam se tratar de uma lua superior. Moichiro tenta cortar o Oni com a sua respiração da névoa quarta forma, mas ele se esquiva. Com outra lâmina que o Haga Nezuko tinha forjado pra ele, o Tanjiro ataca com seu Hinokami Kagura, mas ele se esquiva também. A única que conseguiu fazer alguma coisa foi a Nezuko, que acabou acertando um chute na cabeça dele. E o Moichiro aproveita essa oportunidade pra cortar seu pescoço. Mas aqui o Tanjiro percebe que cada lua superior tem uma armadilha. Mesmo com a cabeça cortada, eles não vão morrer. Ele grita pro Moichiro continuar focado, que ainda não acabou. Da cabeça arrancada nasce um corpo, e do corpo nasce uma nova cabeça. E se unir acabou se dividindo em dois. Quando o Tanjiro foi atacar um deles, o outro lançou um ataque de vento tão forte que o Moichiro foi arremessado pra muito longe, e destruiu parte do andar em que eles estavam. Esse que lançou o Moichiro pra longe se chama Karaku, e o outro se chama Sekidu. Ele é quem lança uma descarga elétrica absurda que quase faz o Tanjiro perder a consciência. Mas antes que isso pudesse acontecer, o Geni aparece e salva ele. Geni atira e arranca a cabeça dos dois Onis, ou quase. E mesmo que esteja usando uma arma, o Tanjiro nota que ela cheira a um Onichirin. Então ele parte pra cortar a cabeça de um dos Onis que ainda não tinha teoricamente morrido. Mas o que aconteceu foi que de cada parte que sobrou, nasceu um novo Oni. Um deles agarra a perna do Tanjiro e sai voando enquanto o outro acaba empalando o Geni. Quando a Nezuko tenta fazer algo, o Tanjiro grita pra ela ficar e ajudar o Geni. O Oni lança um ataque de ondas sonoras tão absurdo que deixa o Tanjiro momentaneamente inconsciente. Mesmo assim, ele ainda consegue cortar o pé do Oni que estava prendendo ele, e cai enquanto tenta segurar nos galhos das árvores. Mesmo com o corpo dormente e sem ouvir nada, ele tenta se levantar pra ajudar os aldeões. Mas se espanta quando o Oni começa a nascer do pé decepado do anterior, e se prepara pra um ataque. Mas antes que pudesse ser lançado, o Tanjiro divide o Oni em dois. Mas de novo ele se regenera, e agora lança o ataque das duas novas partes criadas. Esse ataque também quase faz o Tanjiro apagar por alguns segundos, mas ele percebe que dessa vez o ataque foi mais fraco. Ele entende como o poder do inimigo funciona, e percebe que quanto mais ele se divide, mais fracas são as novas partes criadas. Tanjiro se esquiva quando o Urogi lança uma onda sonora poderosa, então decide que vai ter que derrotar um deles antes de ir atrás dos outros. Num piscar de olhos, ele acaba sendo cortado pelas garras do Oni, mas ao mesmo tempo teve reação pra partir sua cabeça ao meio, então avança mais uma vez pra matar o Oni. Antes que ele pudesse lançar seu ataque, o Tanjiro acaba partindo sua cabeça em dois pedaços. Enquanto isso, Nezuko e Geni estão lutando contra os outros três Onis. Geni acaba estourando a cabeça do Aizepso, mas recebe um corte gigante no peito enquanto o Oni se regenera. Enquanto Geni entoava um kântico budista, o Oni tenta acabar com sua vida de uma vez por todas, mas ele desaparece e já aparece atrás do Oni preparando um ataque com a sua espada Nichirin. Mas antes que ele pudesse desferir seu ataque, acaba recebendo uma descarga elétrica do Sekidu, e depois é jogado pra longe por um ataque do Aizepso. O Karaku acaba perfurando o peito da Nezuko, mas recebe um chutão na cara que quebra seu pescoço. O sangue da Nezuko começa a queimar seu corpo enquanto ela tenta se desvencilhar dele. Ela rouba sua arma e lança o mesmo ataque que mandou o Muichiro pra longe. Quando ela tenta fazer o mesmo com o Sekidu, acaba recebendo uma descarga elétrica absurda com seu cajado, atravessando o seu pescoço. Mesmo após ter seus pontos vitais perfurados, Geni ainda se mantém vivo e de pé. Ele grita seu nome e promete que vai matar esse Oni. Tanjiro se impulsiona e empala o Urogi, jogando ele contra o prédio que eles estavam. Quando chega, vê a Nezuko sendo torturada, enquanto o bastão do Sekidu está no seu pescoço. Ele ataca o Oni com tudo, mas isso não levaria a nada se ele também fosse impedido pela descarga elétrica dele. Então Tanjiro rebate esse ataque com um dos pés do Urogi. Com isso, ele não toma dano nenhum, e ainda tem tempo pra cortar a língua do Oni, o que diminui seu tempo de recuperação. Ainda utilizando o pé do Urogi, ele consegue liberar a Nezuko. Mas ele morreria no momento em que Sekidu conseguiu se recuperar e lançaria um ataque que mataria o Tanjiro. Mas a Nezuko para o seu ataque e ainda consegue fazer com que o seu sangue queime Sekidu. De longe, Karako lança um ataque de pressão de vento tão absurdo em Tanjiro e Nezuko que acaba criando um buraco com o desenho da sua arma no chão, enquanto os irmãos ficam desacordados. Os três Oni se juntam um ao lado do outro e resolvem que chegou a hora de acabar com essa batalha. Quando Tanjiro acorda, está sendo carregado pela Nezuko enquanto ela foge dos ataques dos inimigos. Eles acabam sendo atingidos algumas vezes, mas continuam fugindo. Karako resolve explodir o prédio inteiro pra deixar os irmãos sem lugar pra se esconder. A Nezuko fica presa em um dos escombros, mas tem a ideia de banhar a espada do Tanjiro com o seu sangue. Graças ao sangue dela, sua espada está pegando fogo, e graças ao aumento de temperatura, está mudando de cor. Está se tornando uma Hara Nichirin vermelha, o que cria uma espada de explosão de sangue. Relutante pelo fato de ter ficado mais forte, mas perceber que os Onis sempre se mostram superiores, Tanjiro nota que sempre tem alguém pra ajudar ele, então sempre carrega a vida e o desejo dessas pessoas. E mesmo com seu corpo desmoronando, tem que corresponder às expectativas deles. Quando Tanjiro aparece diante dos três, eles veem a imagem do espadachim que perseguiu o Muzan no passado. Eles podem sentir isso porque tem o sangue do Muzan, então estremece. Com a sua dança do Deus do Fogo, Tanjiro foi capaz de fatiar os três Onis de uma só vez sem que eles pudessem ter qualquer reação. Ele foi capaz disso porque teve experiência ao tentar cortar a cabeça do Gyutaro, então sabe a sensação, respiração e a forma de como fazer. Tudo isso fez com que ele sentisse seu corpo queimar, então pôde cortar os três Onis sem problema nenhum. Agora só faltava cortar o quarto Oni que eles poderiam se considerar vencedores. Ao olhar um pouco mais distante, Tanjiro vê que o Genya conseguiu cortar a cabeça do último Oni ao mesmo tempo, então sente que eles conseguiram vencer, mesmo que o Genya pareça um Oni naquele momento. Os Onis se desesperam pelo fato de não estarem se regenerando, ainda mais com a sensação de que sua carne está queimando, mas na verdade eles só estão se regenerando lentamente. O Tanjiro percebe que eles não morreram mesmo com as quatro cabeças arrancadas, então pensa sobre qual é o seu ponto fraco. Ele percebe que por um instante sentiu o cheiro de outro Oni, e chega à conclusão de que existe um quinto Oni que eles ainda devem matar. Ele deixa Geni e Nezuko cuidando dos quatro Onis das emoções primárias, e procura o quinto Oni pelo seu cheiro, mesmo que o cheiro de enxofre atrapalhe seu olfato. Quando encontra, direciona Genya até a sua exata localização. Enquanto eles dão cobertura para o Genya, são atingidos por uma ventania criada pelo Karaku, então lutam para não ser levados para longe. A Nezuko ataca o Sekido antes que ele pudesse lançar seu ataque, mas é empalada pelo Aizetsu que prende ela em uma árvore. Mas isso dá abertura para o Tanjiro cortar o braço do Sekido, sem que ele sequer tenha alguma reação. Então percebe que o Tanjiro está ficando cada vez mais rápido. Ele continua e fatia o Urogi mais uma vez, também sem dar tempo para que ele tenha qualquer reação. A Nezuko aproveita para agarrar o Aizetsu e banhar ele com seu sangue, o que faz o Oni agonizar enquanto tem seu corpo queimado. Karaku lança um ataque de vento a queimar roupa no Tanjiro, que faz um desenho da sua arma no chão e dá um dano absurdo nele. Mesmo assim, Tanjiro foi rápido o suficiente para não só cortar o seu braço, o que impede que ele possa lançar seu ataque de novo. quando encontrou a localização exata do quinto Oni para dizer ao Genya. Quando Genya finalmente encontra o Urami, percebe o porquê era difícil de encontrar. Ele era tão pequeno quanto uma folha. Ele atira e persegue o Oni, percebendo o porquê ele é tão forte e matou tantos caçadores, até que finalmente lança um ataque de espada para finalizar essa batalha. Mas para o seu espanto, seu pescoço era tão duro ou mais duro que uma espada Nichirin, e ela acaba se quebrando ao meio, então percebe que não consegue cortar ele. Genya tenta atirar, já que sua espada não funcionou, mas só para descobrir que seus tiros também não tem efeito algum. Após isso, Sekidou aparece com seu cajado já mirando na cabeça do Genya, um local onde ele não conseguiria se regenerar, então percebe que vai morrer. Mas antes que o pior viesse a acontecer, Tanjiro acaba fatiando a mão do Oni, e faz com que ele erre o seu alvo. Após isso, grita para o Genya não desistir e continuar tentando enquanto estava sendo protegido. Afinal de contas, seu sonho era se tornar um pilar. Mas aí o Aizetsu vem por trás do Tanjiro com uma chuva de estocadas violentas, que o Tanjiro não conseguiria se esquivar e até morreria nessa situação. Mas o Genya acaba pulando na sua frente e recebe todo aquele ataque, tendo seu corpo todo mutilado pelas estocadas. Ele fala para o Tanjiro ficar com as honras de cortar o pescoço da lua superior, mas só dessa vez. Tanjiro então corre até o Urami e lança um corte com a sua espada em chamas. Esse ataque até começa a cortar o pescoço do Oni, que grita de dor. Um grito tão desesperado e extremamente alto que acabou invocando um novo Oni. De repente, ele aparece atrás do Tanjiro, que percebe que esse é um novo Oni pelo cheiro diferente. Mas mesmo que ele tente cortar a cabeça do Urami, não consegue. O sangue da Nezuko acaba nesse momento e ele perde a sua chance. O novo Oni toca um dos tambores nas suas costas e cria um gigantesco dragão de madeira de duas cabeças que começa a engolir o Tanjiro. Ele só não morre nessa situação porque a Nezuko pula e salvou ele antes que acontecesse algo pior. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem outros vídeos de Demon Slayer aqui no canal que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Ao olhar um pouco mais de longe, percebe que tem um sexto Oni, mas na verdade os outros quatro sumiram. Só o Genia viu tudo o que aconteceu. O que ele viu foi que em um segundo o Demônio da Raiva absorveu os Demônios da Alegria e Prazer. E no outro, ele absorveu o Aizetes. Só aí o seu corpo começou a mudar, então ele ficou ainda mais jovem com o corpo de criança. Esse novo Oni é a junção de todos os outros quatro Onis das emoções primárias. Seu nome é Zohakuten. Ele toca outro tambor em suas costas e envolve o Urami em uma cápsula de madeira segura. Então paralisa Tanjiro e Genia só com a pressão ou com a pressão da sua fala. Esse novo Oni é o resultado do Hantengo ter sido encurralado diversas e diversas vezes durante toda essa batalha. E em todas elas, suas emoções fortes se personificaram e se dividiram através de técnicas de sangue. Numa situação desesperadora, ele pode liberar uma força explosiva. Ou seja, quanto pior for a situação, mais forte ele fica. Enquanto esse novo Oni estava falando sobre ser imperdoável ou tentar matar o mais fraco deles, Tanjiro fica pistolaço com o fato de que o Hantengo já deve ter comido umas 100 ou 200 pessoas. Quem sabe até mais. Então mesmo com medo, ele resolve que vai cortar o pescoço desse Oni ali mesmo. Ele começa a lutar contra o dragão gigante de madeira e descobre que ele tem 5 cabeças que podem se estender até 20 metros. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa, acaba sendo atingido pelo ataque sonoro de uma das cabeças. Ele cai com seus tímpanos estourados e com a mente em confusão. Tudo está girando em torno dele. Mas sem tempo para recuperação, outra das cabeças lança mais um ataque. Dessa vez um golpe de vento com o mesmo formato da arma do caraco. Ele descobre que esse dragão pode lançar todas as habilidades das emoções primárias, só que um pouco mais forte. Todas elas sendo controladas pelos tambores nas costas do Zohakuten. Sem tempo para pensar ou sequenciar suas respirações, só resta fugir. Mas ele acaba sendo pego quando um dos dragões se estica e aumenta o seu alcance com outras cabeças. Depois disso ele acaba sendo puxado, mas não tem tempo para respirações. Então acaba sendo engolido pelo dragão. Dentro da boca dele ele começa a ser esmagado e até morreria. Mas aí a pila do amor aparece e fatia a cabeça do dragão salvando o Tanjiro nesse momento. Ela deixa o Tanjiro em um local seguro e então corre para vencer o Oni. O Tanjiro até tenta avisar que se trata do Lua Superior 4, mas acaba não conseguindo. A Mitsuri até tenta dar um sermão no Zohakuten, mas acaba sendo surpreendida ao ser chamada de Vagaba. O que deixa ela bastante chocada. Mesmo que ele seja do tamanho do seu irmãozinho, ela sabe que os Onis vivem muito mais tempo do que demonstram. Quando ele ataca com a combinação de chuva de raios e ondas sonoras, Mitsuri usa sua terceira forma do amor e fatia o próprio ataque em si, anulando completamente seu efeito. Nos é revelado que a sua espada é extremamente fina e macia, o que torna ela muito difícil de ser usada, mas também torna suas técnicas mais rápidas que as do Tengen Uzui. Enquanto ela se esquiva de todos os ataques do Zohakuten, vai fatiando o dragão de madeira gigante. Mas o Oni usa outro Kekijutsu para aumentar ainda mais o tamanho e a quantidade de cabeças desse dragão de madeira. Mesmo assim, com a quinta forma da sua respiração, a Mitsuri fatia todo o dragão mais uma vez. Ela é rápida o suficiente para chegar bem próximo do Zohakuten e enrola sua espada em volta do seu pescoço. Mas o Tanjiro grita que não vai funcionar por não se tratar do corpo principal. Aqui ela é surpreendida com uma onda sonora absurda a queimar roupa e acaba apagando. Ela cai de joelhos em frente ao Oni, mas ele se espanta pelo fato dela ter conseguido aguentar todo esse ataque e manter a forma do seu corpo. Em uma situação normal, era para o seu corpo estar em pedaços. Ele percebe que ela tensionou seus músculos antes de receber o ataque, e ainda deduz que a sua constituição não é comum. O que significa que ela é uma ótima refeição para ele, mas não precisa do seu cérebro para isso. Quando ele está prestes a matar a Mitsuri, Tanjiro corre em sua direção, e a sua vida começa a passar diante dos seus olhos. Descobrimos que ela sempre quis se casar, mas por ser super forte, comer demais e ter um cabelo com uma cor diferente, ninguém queria se casar com ela. Mas ela só queria ser ela mesma e ainda ser útil para alguém. Quando a corda vê Tanjiro Genya e Nezuko em cima dela, após eles terem salvado sua vida. Ela percebe que para os caçadores de Oni, ela é útil, e que aqui é o seu novo lar. E por isso, nunca vai deixar com que nenhum deles morram. Quando uma saraivada de raios cai sobre eles, ela fatia todos eles e protege a todos. Prometendo que haja o que houver, ela não vai perder para pessoas malvadas. Então agora, chegou a hora de ir com tudo. Lembrando do seu passado, dos seus pais, dos caçadores e das pessoas que ela salvou, ela agradece por ter essa força mesmo sendo uma mulher. Nesse momento, ela decide não reprimir mais o seu poder, e parte com tudo em direção ao Oni para proteger a todos. Ela começa a patear o dragão de madeira mais uma vez, e pensa sobre como a sua frequência cardíaca tem que aumentar ainda mais, para que ela possa ficar mais forte. Tanjiro e os outros aproveitam para procurar pelo corpo real do Hantenko. Mas o Zohakuten percebe e começa a atacar eles. Só que a Mitsuri impede e continua destruindo o dragão. O Oni percebe que ela está mais rápida do que antes, e se pergunta o que ela fez. Ao olhar mais de perto, percebe que ela tem uma marca em seu pescoço que não tinha anteriormente. Aqui vemos que a Mitsuri despertou sua marca do caçador, após se libertar de todas as suas amarras, o que deixa o Zohakuten bem pistola. Ele continua atacando incessantemente para que ela se canse, porque os humanos sempre se cansam, e por isso eles devem acabar. Mas ela continua se defendendo como se não fosse nada. Enquanto isso, Tanjiro finalmente encontra e fatia a cápsula que o Urami estava. Mas eles descobrem que ele não está mais lá. Ao procurar pelo cheiro dele, vê que o Oni está bem longe. Perto do amanhecer, Genin encurrala o Oni arremessando várias árvores nele. Quando a Nezoku pula para fatiar o Oni, acaba errando porque ele tem uma velocidade absurda. Tanjiro percebe que esse baixinho poderia correr para sempre, então vê que não vai conseguir alcançar ele antes da Mitsuri ser derrotada. Então lembra quando conversou com o Zenitsu sobre a sua respiração do trovão, e como ela está relacionada ao poder das pernas. Se ele conseguir sentir cada fibra, vaso sanguíneo e bombear ar para dentro deles, vai poder explodir em um segundo com um raio rasgando ar. Então como um raio, Tanjiro consegue alcançar o Oni e começa a cortar seu pescoço com a sua espada em chamas pelo sangue da Nezoku. Mas nesse momento, aquele Oni que era pequeno, acabou ficando gigante. Então agarra a cabeça do Tanjiro e começa a apertar porque ele ganha uma força absurda. Ele começa a esmagar a cabeça do Tanjiro que morreria nesse momento. Isso se o Genia não aparece para chegar e para impedir a tempo. Mas aí ele lançaria um ataque absurdo da sua boca se a Nezoku não tivesse aparecido para lançar seu sangue nele. Um ataque que dá dano no Hantengo e dá uma abertura para que Tanjiro e Genia pudessem agir. Genia arranca os braços do Oni enquanto Tanjiro continua tentando cortar seu pescoço. Em meio a toda essa confusão, eles acabam caindo de um penhasco. Mas quem se levanta após a queda é o Oni. Ele sente que está fraco porque o Zohakuten está usando muito poder. Então sente o Mano esperto que ele pode matar e comer a sua carne para se tornar mais forte. Mas o Tanjiro ainda não desistiu. Ele jura que mesmo que tenha que ir até as profundezas do inferno, vai cortar o pescoço desse Oni. Então se apronta para correr atrás dele antes que ele possa recuperar sua força. Mas o problema é que ele estava sem sua espada, que ficou presa no pescoço do Hantengo. Quando ele estava se preparando para usar a concentração total mais uma vez, uma espada cai bem na sua frente. Ao olhar para o penhasco, ele vê quem a lançou. Mesmo contra a vontade do Haganese, Kamuichiro lançou a espada para que Tanjiro pudesse usá-la para matar o Oni. Ele se concentra e usa duas respirações ao mesmo tempo. Tanto a respiração do trovão para se lançar com um raio, quanto o Hinokami Kagura para ter força o suficiente para partir o pescoço do Oni. Em um flash, ele finalmente corta o pescoço do Hantengo, supostamente matando ele nesse momento. Mas ao olhar mais uma vez, ele continua vivo, e seu corpo mesmo sem cabeça continua perseguindo as pessoas em busca da sua carne. Ele percebe que aquele ainda não é seu corpo real. Mas quando se põe em postura para matar o Oni, o sol começa a nascer e queimar a Nezo. Ele se joga na frente dela para fazer sombra para que assim ela não viesse a morrer. Mas com isso, Oni conseguiria matar as pessoas e depois fugir. E mesmo que Muitir e Geni estivessem ali, eles não seriam rápidos o suficiente para matar o Oni. Ele até pensou em carregar a Nezuko, mas também não chegaria a tempo. Então não sabia o que fazer. Mas aí a própria Nezuko decidiu por ele e se sacrificou para que ele pudesse matar o Oni. Ela chuta o Tanjiro para longe enquanto queima no sol. Tudo isso para que ele pudesse matar o Hantengo. Com lágrimas nos olhos, ele corre em direção ao corpo do Oni, parejando para identificar onde o seu verdadeiro corpo estava. Ao descobrir que ele estava dentro do coração daquele corpo falso, o Tanjiro pula em sua frente partindo seu corpo do ombro em diagonal até o coração. Aqui ele finalmente fatia o pescoço do Oni e vence essa batalha de uma vez por todas, mas ao custo do sacrifício da sua irmã. Então cai no chão chorando pela certeza que ela foi completamente dizimada pelo sol. Só que ao olhar mais uma vez para trás, ele vê sua irmã andando radiante no sol. Então percebe que ela não morreu e até recebe um bom dia. Enquanto a Mitsuri, ela já estava no seu limite e até morreria se nada fosse feito. No momento que seria sua morte, o ataque foi desfeito e o Zohakuten desaparece da sua frente. O que significa que o Tanjiro realmente conseguiu vencer o Oni. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta o que você achou dessa batalha eletrizante. Acha que nesse momento o Tanjiro já tinha nível Pilar? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem outros vídeos de Demon Slayer aqui no canal que eu acredito que vocês vão gostar. Esses vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final desse vídeo, então assistam. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu! Eu me despeço por aqui.